Sejam bem-vindos à Revista Foro, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político e hoje eu tô aqui pra fazer uma análise com vocês sobre esse cabaré, como a gente brinca aqui no Nordeste, que está acontecendo dentro da extrema-direita bolsonarista. Desde quando eu comecei a fazer as primeiras análises aqui na Revista Foro e falei sobre o nome do Pablo Massal, eu sempre deixei claro pra vocês que ele causava um problema maior para o Ricardo Nunes e para o bolsonarismo do que o próprio, pro próprio Guilherme Boulos. O motivo? O Pablo Massal seria ali o equivalente ao que foi em 2016, 17 e 18, o bolsonarismo só que melhorado, no sentido de mais radicalizar. Ele seria quase que um bolsonarista 2.0. Eu também vim dizendo há um certo tempo aqui que desde a eleição de 2018, a partir de 2019 em diante, mesmo que o Bolsonaro não continuasse mais à frente de cargos políticos, dentro do poder, ele continuaria de alguma maneira deixando seu legado através do bolsonarismo. A figura do Bolsonaro poderia sair de cena, ele não teria mais tanta força, mas o movimento que ele encabeçou e que ele criou chamado de bolsonarismo, que é o movimento fascista brasileiro, iria continuar seguindo com ou sem a presença do Bolsonaro. E as prévias eleitorais mostram isso. Por exemplo, você pega o candidato do Bolsonaro em Recife, está sendo atropelado pelo João Campos. Você pega o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, está sendo atropelado pelo Eduardo Paes. Você pega o candidato de Bolsonaro aqui em Aracaju, que é uma mulher. Ela até lidera as pesquisas, mas já começou a cair, mas ela não diz que é a candidata de Bolsonaro, ela evita o máximo ser associada com o Bolsonaro. Como acontece mais ou menos com o Ricardo Nunes de São Paulo, que é o bolsonarista envergonhado, que tem ali do seu lado o bolsonarista destrambelhado, que é o Pabllo Massal. E vendo o crescimento, inclusive, que a pesquisa Datafolha mostrou em relação ao Pabllo Massal, a gente traz aqui análise que confirma o que eu venho dizendo desde o início. O Pabllo Massal era uma ameaça para o Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes não é visto como um bolsonarista raiz, ele não é visto com bons olhos pelo bolsonarismo, e ele não é visto também como um cara que vale a pena receber o voto, mesmo com o apoio do Bolsonaro. Diferente do Pabllo Massal, que além de trazer aquele radicalismo raiz, que o bolsonarista gosta de fazer barraco, xingar as pessoas, espalhar informação falsa, ele tem uma coisa que poucas pessoas no campo da esquerda têm. Ele sabe tratar o Carlos Bolsonaro com as mesmas técnicas e táticas que o Carlos Bolsonaro utiliza. Talvez, desde 2018, seja a primeira vez que a extrema-direita tenha encontrado ali alguém à sua altura para bater de frente com ele. É claro que durante a eleição de 2022 a gente teve o Janones também, que teve um papel importante, mas o Pabllo Massal tem uma coisa que o Janones não tinha, aparentemente, em 2022, que é a ausência de caráter, a ausência de escrúpulos, a ausência de qualquer tipo de ética. O Janones, apesar de todo o foar, de todo o barulho, ele tinha pelo menos alguns limites éticos que ele não ultrapassava. Ele fazia mais barulho do que realmente executava as coisas que ele dizia que iria fazer. Já o Pabllo Massal, não. Ele parte para cima, ele chamou o Guilherme Boulos de cheirador de cocaína, apesar de a defesa dele dizer que ele não falou isso. Na live que ele fez nas redes sociais dele, depois do debate com o Guilherme Boulos, está lá bem claro ele chamando o Guilherme Boulos de cheirador de cocaína. E aí a gente está vendo toda essa mobilização agora, destrambelhada, o clã Bolsonaro atacando o Pabllo Massal, o Pabllo Massal usando o bolsonarismo contra o Bolsonaro e em seu próprio favor. E como eu já tinha previsto algumas semanas atrás que o Pabllo Massal era um risco para o Ricardo Nunes, o Pabllo Massal apareceu na última pesquisa Datafolha, que olhe só a importância dessa pesquisa, tá? Foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto, ou seja, quando já estavam sendo divulgadas ali as ligações do Pabllo Massal com esquemas de uma quadrilha que tinha roubado dinheiro de vítimas através da internet, das ligações de pessoas da coordenação da campanha do Pabllo Massal ou do seu partido, supostamente, com o primeiro comando da capital, o PCC, e o Pabllo Massal apareceu na pesquisa Datafolha, que eu citei para vocês, com 21% das intenções de votos, atrás do Guilherme Boulos, que está com 23, e à frente do Ricardo Nunes. Esta mobilização, meus amigos, aí que favoreceu o Pabllo Massal, gerou um certo desespero no comitê do Ricardo Nunes. Por quê? A imagem da Joyce Hasselman, por exemplo, que é apontada como uma traidora que está do lado do Ricardo Nunes, e que o Ricardo Nunes fez vídeo pedindo voto para ela, que é candidata a vereadora, tudo isso gerou um problema ali para a estratégia da campanha do Ricardo Nunes. Tanto que eu já tinha trazido aqui algumas semanas atrás que o Bolsonaro já tinha escalado a Michele, o astronauta Marcos Pontes, o Nicolas Ferreira, para serem puxadores de votos em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para tentar fazer, de alguma maneira, essa campanha deslanchar. Algo que não tem de acontecer, a não ser que o Ricardo Nunes radicalize mais o discurso, mas aí ele vai estar sacrificando uma parcela do seu eleitorado, que está votando nele por ser de direita e por não simpatizar com o Pablo Massal. Ele vai ter de fazer essa escolha. Para o clã Bolsonaro, eles vão fazer, se necessário, uma reorganização ou um reposicionamento. Lembrem vocês que, logo que começou o período pré-campanha eleitoral, o Valdemar Costa Neto deu entrevista dizendo que procurou o Pablo Massal, para que o Pablo Massal retirasse a candidatura dele e se lançasse em 2026, candidato ao Senado com o apoio do PL ou pelo PL. E naquela altura eu falei, o Pablo Massal não está nesta corrida eleitoral meramente por dinheiro. Ele quer poder. Por quê? Ele ganha ou ganha, independente do resultado das eleições. E analiso comigo que é bem simples, tá? Primeiro, se ele não for para o segundo turno das eleições ou se ele tiver a sua candidatura cassada, o seu registro de candidatura cassada, ele vai sair mais rico do que ele entrou e com muito mais seguidores do que ele tinha quando começou a corrida eleitoral. Eu já expliquei para vocês aqui, inclusive, que nos últimos 30 dias, 40 dias, o Pablo Massal ganhou quase 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais. E para quem trabalha com marketing digital, para quem trabalha com tráfego pago, isso é extremamente importante. Se tiver alguém aqui, inclusive, na revista Fórum, que assiste as minhas análises e que trabalha em empresas que atuam nessa área, no campo do marketing digital, do tráfego pago, sabe o quanto custoso é você conseguir trazer uma base massiva de seguidores engajados, não são seguidores comprados, engajados e que interagem e que podem comprar os produtos. Lembre de vocês, o Pablo Massal grita aí para todos os cantos que vende curso, que é sócio de empresa de curso, que tem livro, que tem palestra. Então, todos esses 13 milhões, 14 milhões quase de seguidores que ele tem nas redes sociais são possíveis clientes. Se você for converter, por exemplo, o seguidor em rede social para estratégia de marketing digital, a gente diz que estes seguidores seriam leads que são capturados pelo Pablo Massal e que vão estar seguindo ele ali diariamente e cada conteúdo que ele publicar, a pessoa vai lá e clica e pode comprar um curso dele, um livro dele. Imagina, por exemplo, se ele colocar um livro dele para vender a 10 reais, um e-book do Pablo Massal a 10 reais. Ele tem, se não me falha a memória, segundo ele, 62 livros publicados. Acho que esse é o número que ele citou em alguns debates, em algumas entrevistas. Se estiver errado, corrijam aqui, por gentileza. Se ele vender, por exemplo, 60 livros dele por 50 reais, calcule aí quantos seguidores do Pablo Massal poderia comprar por 50 reais porque acha que tem que ser igual a ele. Ele faz valer exatamente o que estabelece vários manuais de marketing digital, de marketing, inclusive, de afiliados e também o que está presente no livro As 48 Leis do Poder. É exatamente o que o Pablo Massal está fazendo. Então, como eu disse, na pior das hipóteses, ele sai com mais seguidores e mais rico porque ainda tem gente doando dinheiro para a campanha dele. Ele já falou que não vai receber dinheiro público, mas não vai botar o dinheiro do patrimônio dele para não ser investigado pela Polícia Federal. Porque em 2022, ele teria supostamente desviado em tese para a empresa dele cerca de um milhão e meio de reais para algumas das empresas dele, oriundos ali de recursos da eleição de 2022. Ele alugava carros em empresas que ele era sócio, ele alugava aeronaves em empresas que ele era sócio, tanto que em 2023 teve uma operação da Polícia Federal no interior de São Paulo que apurou ali o envolvimento dele com falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e outros esquemas. Então, na pior das hipóteses, ele é cassado ou não vai para o segundo turno, mas sai muito mais rique, famoso, e acrescenta isso no seu brand, como o pessoal do marketing digital gosta de chamar, na imagem do Pablo Massal, o cara que era outsider e que entrou na corrida política, que ficou ali entre os três principais candidatos se ele ficar em terceiro lugar e que só não foi para o segundo turno das eleições e venceu a eleição porque o sistema se uniu contra ele. A narrativa dele vai ser essa. Na melhor das hipóteses, ele vai para o segundo turno, coloca isso no seu brand também e vai começar agora a vender estratégias de campanha para político. E na melhor, das melhores hipóteses, essa eu acho pouco provável, mas não impossível, ele é eleito prefeito de São Paulo. Então, dois pontos aqui que a gente precisa discutir. Primeiro, tá? Eu até vi algumas pessoas comentando em análises que a gente tem feito aqui e em outros lugares também. Eu tenho feito no meu canal algumas análises sobre o Pablo Massal e a maioria dos comentários são no sentido de que ah, vocês não podem falar do Pablo Massal. Quando vocês falam, vocês estão dando aí holofotes para ele. Tem de ser ignorado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Ignorar o Bolsonaro por quase 28 anos como deputado federal impediu que ele fosse eleito presidente da República? Ignorar as abilolagens que o Bolsonaro falava no Super Pop, no CQC, no Pânico da TV impediu que ele fosse eleito presidente da República? A bancada bolsonarista em 2022, já com 700 mil pessoas mortas pela Covid-19, toda a desgraça econômica, fila do osso, fila de vísceras de peixe, de pele de frango em supermercado, impediu com que um número maior de deputados e senadores bolsonaristas fosse eleito? Não. Então, o que a revista Foro faz, o que outros veículos de mídia têm feito e o que eu tenho feito lá no meu canal também é expor o Pablo Massal. A gente não pode simplesmente se calar porque se falar isso vai dar mais publicidade. O Pablo Massal, meu povo, vamos acordar aqui, ele tem 14 milhões de seguidores, tá? 14 milhões de seguidores, mais ou menos. Nesse momento já deve estar em torno de 14 milhões, se não tiver em torno, está em torno de 13 milhões e um pouquinho. Segundo, em uma única rede social, que é o TikTok, cortes do Pablo Massal fazem 300 milhões de visualizações por mês. E detalhe, eu nunca recebi um corte do Pablo Massal na minha timeline, mas mesmo assim ele faz 300 milhões de visualizações por mês lá. Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, você realmente acha que ignorar o Pablo Massal vai fazer com que ele simplesmente suma? Não. O que vai acontecer é que ele vai ter mais popularidade, sabe por quê? Dentro da disputa do cenário político, existe uma coisa chamada narrativa e contra-narrativa. O que nós fazemos aqui ao expor o Pablo Massal é trazer a contra-narrativa. Mas neste momento, inclusive, eu queria que o circo pegasse fogo, que o Pablo Massal e os bolsonaristas ligados ali ao Ricardo Nunes se destruíssem, mas eu acredito que neste momento os acordos já estão acontecendo, as discussões políticas estão acontecendo também para se ter ali um reposicionamento em relação às estratégias montadas ali para o Ricardo Nunes. Ele já percebeu que não dá para ser um candidato bolsonarista café com leite, ele tem de ser um candidato bolsonarista raiz, se vender como moderado não vai funcionar porque o bolsonarismo não é moderado, entendeu? O jornalista que escreveu o artigo sobre o bolsonarismo moderado, não existe bolsonarismo moderado, o bolsonarismo é o que tem o Pablo Massal, inclusive ele tem trazido mais votos de eleitores de Bolsonaro e Tacísio para ele do que o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes inclusive tem perdido votos de eleitores bolsonaristas que votaram no Tacísio ou no Bolsonaro em 2022. E para finalizar nossa análise aqui, a pesquisa da Paraná Pesquisas, que é aquele instituto que é ligado ao bolsonarismo, que é ligado ao PL, faz pesquisa sempre a pedido do PL, a pedido do bolsonarismo também, traz também o crescimento do Pablo Massal. A diferença é que aqui eles colocam o Ricardo Nunes na frente, eles botam aqui o Ricardo Nunes com 24,1% das intenções de votos, seguido ali pelo Guilherme Boulos com 23,2%, cadê? Não, perdão, com 21,9% e na sequência o Pablo Massal que tem 17,9%, ou seja, até na pesquisa Paraná Pesquisas o Pablo Massal ganhou 5 pontos. O Ricardo Nunes perdeu aqui pouco mais de 1 ponto, 1 ponto, para ser bem específico cravado aqui, perdeu 1 ponto e o Guilherme Boulos teria perdido mais ou menos 1,2 pontos, 1,2, 1,3 pontos. Então tudo isso mostra que o bolsonarismo raiz que o Pablo Massal quer trazer, só que com o impulsionamento do bolsonarismo 2,0 vai trazer frutos positivos para a estratégia de campanha dele. Se isso é ético ou não é ético acho que é meio evidente que não tem ética no bolsonarismo. Mas agora o Pablo Massal colocou o clã Bolsonaro em uma encruzilhada até porque dizer que ele é um traidor e o que o Ricardo Nunes é o bolsonarista não vai colar porque o bolsonarismo na eleição de São Paulo é representado pelo Pablo Massal. Gostem os bolsonaristas ou não. E isso é um cenário bom para o Guilherme Boulos. Por quê? Porque é provável que você tenha no segundo turno ali um segundo turno entre o Boulos e entre o Nunes ou entre o Boulos e o Massal. O que é consciência inclusive hoje na análise política em São Paulo é que o Boulos em tese já estaria com o lugar garantido no segundo turno e a briga seria entre o Ricardo Nunes e o Pablo Massal. Eu quero ver muito esse cenário acontecer. Eu inclusive queria fazer uma crítica construtiva aqui ao Guilherme Boulos e à campanha dele. Acho que eles estão demorando de fazer alguns materiais contra o Pablo Massal. A Tabata Amaral publicou uma peça muito boa nas redes sociais dela associando ao Pablo Massal ao PCC e a outros esquemas. Mas lamentavelmente a campanha do Boulos ainda está meio parada e precisa acordar. Cadê a campanha de Boulos de 2020? Será que trocou toda a equipe? Porque em 2020 eles entendiam muito bem do traçado ali entendiam muito bem do que era para ser feito nas redes sociais e aparentemente a equipe dele meio que mudou e sempre que acontece o crescimento de um político relevante no cenário nacional como é o caso do Guilherme Boulos sempre meio que tenta entubar o modelo de campanha para deixar igual aqueles modelos da década de 90 e 2000. E não, tá? Hoje tem que ser mais dinâmica. Acordem-se. Até a Tabata Amaral que é apontada ali como a picolé de chuchu do PSB junto com o Alckmin está conseguindo cutucar o marçalismo falta o Boulos fazer alguma coisa também, tá? Mas eu queria a sua opinião que segue aqui a Revista Fórum que traz as nossas análises tem algum vizinho seu que diz que é bolsonarista raiz e que não vai votar de jeito nenhum no Ricardo Nunes porque ele não representa o Bolsonaro e que quer votar no Pablo Massal? Comenta aqui porque a gente precisa expor o Pablo Massal ao máximo e fazer o trabalho de contra-narrativa porque se ele ficar falando sozinho, meus amigos ficar em silêncio ou ignorar não vai resolver eu quero é que o circo pegue fogo e que o palhaço com tudo respeito aos palhaços Bolsonaro e o palhaço Massal se devorem e se destruam entre eles tá bom? Grande abraço pra vocês e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum tchau